Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O tema de hoje, o vídeo de hoje é uma oficina de criação de personagens, uma OCP. O tema que eu vou alencar é teatro das aparências. É um tema que eu estava conversando com uma colega, uma amiga minha recentemente, e... Pensei um pouco, achei legal elaborar, né? O que é um teatro? O que são aparências? Olha como é complicado isso. Bom, primeiro a gente entende o conceito básico da primeira palavra, que é um conceito raiz. Teatro. Teatro é interpretação. Teatro é peça. Teatro é você ter um roteiro a seguir, você ter designios, regras, ordens, momento, tempo e espaço. Você tem uma organização. Essa organização, ela conduz você em um papel. Você representa um papel. Você tem uma responsabilidade e você tem que cumprir certas rotinas para que certos efeitos sejam gerados. Teatro no sentido mais lúdico, artístico, é você fazer uma representação da realidade. Ou daquilo que você considera como real, uma fantasia, talvez, ou uma extrapolação da realidade, talvez. Você teatraliza. Você atua. Você cumpre uma parte dentro do todo. Você compõe a engrenagem que faz a peça girar. A peça de teatro, no caso. Então, teatro é uma coisa... No campo artístico, falando no campo de arte mesmo, né? No campo de ter algum ator, alguma atriz, um cenário, um palco, um roteiro, um destino, um propósito ali, uma espécie de bolha que circunda aquela realidade em específico. Não tem problema nenhum. Faz parte. Teatro, ele faz uma coisa muito complicada. Ele copia e cola a realidade. Então, ela é uma representação, uma leitura, uma releitura de um roteiro que é inspirado em experiências, em contextos de conhecimento, de moral, de, não sei, expressão de alguém que está inserido dentro do meio. O teatro, ele é uma segmentação alocada num palco. Esse palco interpreta uma coisa segmentada. Quando eu estou falando de teatro das aparências, o que eu quero dizer é o seguinte. Para você ter um palco e representar um palco, é como se fosse o micro do macro. O teatro, ele é baseado em linguagem. Linguagem é baseada em contato com humanos. A diferença para o teatro, daquilo para qual ele se inspira, é o roteiro. E a pegada é, existe roteiro na vida? Vamos tirar do nome do canal até, né? Roteiro da vida. Existe roteiro na sua vida? A resposta é, existe. O teatro das aparências é quando o negócio sai do palco, da representação com atores e papéis, no sentido artístico, e transpõe-se para o macro, que é da onde essas peças se inspiram. Sejam elas míticas, metafóricas, fantásticas ou verossímeis, com verossimilhança na realidade. Para você ter uma peça de teatro, para você fazer um roteiro, você calcular papéis, calcular o cronograma, os mecanismos, o modo como cada um atua, os resultados da atuação, a interação, a intensidade, a dramaticidade, as emoções ou a proposta reflexiva, às vezes a proposta crítica, a proposta científica, não sei, ou religiosa, satírica, comédia, cômico ou dramática, no sentido de tragédia. De um modo ou de outro, teatro tem atores. Teatro é uma releitura baseada, é uma espécie de representação da realidade. O problema é, sabe quando você sai e quebra a quarta parede? Quebra a parede. Tem essa metáfora no cinema, que é você quebrar a parede e você não estar mais encenando e falar com o telespectador. Você quebra a parede, eu não sei qual parede que é, é o quarto, a parede, eu não tenho certeza. Mas você quebra e você para de interpretar e você olha para o olho da pessoa e fala diretamente para ela. Você quebra a imersão da peça. O teatro das aparências é o nosso contrato social. Só que a gente não quebra a imersão. Porque quando a gente quebra a imersão, a gente não está falando mais interpretando um papel. Se você parar de interpretar um papel nas relações humanas, você quebra o próprio significado de existência humana. A própria interação com os pares. Você é automaticamente estranho. Você é uma anomalia no sistema. O teatro da vida, que é o teatro de representar um papel de estudante, de aprendizado, de moral, de religião, de comportamento, de linguagem, de existência, de alimentação, de vestimenta, de cultura, de ver teatro, de ir ao teatro. É como se tivesse aquele espelho com reflexos infinitos. Sabe? Aqueles espelhos que olham para um espelho e tem reflexos infinitos. Cada vez que você quebra o papel na representação, você entra em um palco diferente. Então você vai para um espelho diferente. E vai para um espelho diferente que vai para um espelho diferente. Representando infinitos papéis de acordo com a sua atuação no meio social. Você, de vez em quando, representa o papel de professor. De vez em quando, representa o papel de aluno. De vez em quando, representa o papel de youtuber ou de vlogger. De vez em quando, representa o papel de ouvinte. De vez em quando, representa o papel de crítico. De vez em quando, representa o papel de moralista. De vez em quando, representa o papel de machista. De vez em quando, representa o papel de feminista. De vez em quando, representa o papel de crente. E de vez em quando, o papel de cientista. E de vez em quando, o papel de humano. E de vez em quando, o papel de ator. É um teatro infinito. E o teatro das aparências é exatamente isso. É o infinito da anomalia. E se você quebrar a parede, Você quebra a sincronia com a atuação E você sai do papel Você pode cair em outro papel Porque é um papel natural, digamos Que você vai interpretar o papel de crítico O papel de quem quebrou a quarta parede Tornando você numa gaiola infinita que não tem saída Mas, voltando As interações humanas são aparências É um teatro Você representa e você acredita que você não está representando Você representa e você acredita que você está atuando na realidade Que você está sendo parte, componente Parte integrante e parte consequente das relações Seja você um cara dentro de um grupo específico Qualquer grupo, otaku Representando a sua crítica e o seu fluir com os animes Que é o seu papel de consumidor Ou você representa no seu papel de, não sei, qualificador Ou representa no seu papel de fluidor De intensificador de sentimento Seu papel de sensibilidade ao sentir a obra Ou você pode estar num grupo dentro de intelectuais E representar o papel de um esclarecido De um moralmente mais adequado De um crítico sobre a opressão De um crítico sobre o status quo De um crítico sobre, de um rebelde De um revolucionário Contrário ao sistema Você está representando um novo papel O teatro das aparências é acreditar na realidade O teatro das aparências é você acreditar Que mesmo você tendo as cordinhas que manipulam as suas costas Como se você fosse uma marionete Você está livre para exercer a sua liberdade O teatro das aparências é acreditar na liberdade O teatro das aparências é você achar Que é possível ter identidade Ter propósito, ter direção Ter significado dos mais diversos Ter qualidade dos mais diversos É você provar que a Terra é redonda É acreditar nisso também Sem ofender Não quero ofender ninguém aqui Estou dizendo que é um teatro das aparências Você aprendeu isso Assim como você aprendeu a falar Assim como você aprendeu a ser moralista E que você aprendeu a agredir as pessoas Assim como você aprendeu a ter preconceitos E a julgar e analisar criticamente E a criar retóricas, roteiros e teatros Criar discurso A gente aprende tudo isso A interação entre pessoas é um teatro das aparências É um teatro com qualidades Com quantidades Com consequências As consequências doem Não estou dizendo que não doem São as mais diversas A vida dói Mas é um roteiro É um teatro Que espelha-se No como você representa o seu papel E como você complementa Na sua qualidade de execução do seu papel E o quanto você tem um ego a fazer isso E o quanto você oprime uns aos outros Que são os outros atores Com outras funções diversas Às vezes contrastantes Às vezes conflitantes Às vezes atritosas Às vezes negativas Às vezes inconvenientes Se você quebrar a regra da peça Você está atuando errado Se você estiver dentro de um grupo E quebrar a regra da peça Que é a harmonia do roteiro Você é excluído Na sociedade Tem inúmeras bolhas Das mais diversas De todos os segmentos sociais Sejam bolhas familiares Bolhas de estudo De episteme Dos mais diversos De mais diversas carreiras Com as mais diversas funções sociais Complementam na bolha espécie humana Isso inclui Todas as relações humanas O teatro das aparências É quando você é não aceito Por causa da sua individualidade E é obrigado a atuar Em outro segmento Se você, por exemplo Tem um comportamento X Esse comportamento X Ele é excluído E vai jogar você No novo No novo quadro No novo palco E você vai ter que atuar No novo palco Tem o palco dos páreas Pobres Habitantes de rua Analfabetos Tem o palco Dos intelectuais Dos esclarecidos Dos moralistas Que dominam a verdade Dominam a posse do conhecimento E a posse material Da vida A posse da dignidade de existência Tem dignidade na existência Tem dinheiro Tem posses Tem status Que estão no palco deles Às vezes esses caras Puxam alguém de um outro palco Para o palco deles Às vezes eles excluem alguém Do palco deles Para outro palco Então tem inúmeros Infinitos segmentos Na sociedade Fazendo o teatro das aparências Porque tudo é aparência Comportamento É aparência Comportar adequadamente Comportar de maneira racional Falar a linguagem adequada Se comportar na mesa Adequadamente Interpretar o seu papel O que você aprendeu O que você reproduz O que é você Porque você acaba Se essencializando Dentro do papel Eu tenho inúmeros papéis sociais Papéis sociais Atos sociais Atuações sociais Ponto é Qual a consequência Dessas atuações sociais Eu interagi em vários grupos Eu já fui excluído De vários grupos Por quê? Porque eu não gosto De aparências E eu sou muito bom Em pegar bug E quando eu vejo Que o negócio É estranho Eu também Às vezes sou a anomalia Eu às vezes sou o estupim Eu às vezes sou o ponto De conflito Por quê? Porque eu falei alguma coisa Porque eu agi de maneira diferente Porque eu sou diferente Essa pegada de aceitar a diferença É uma das hipocrisias Mais ridículas dos humanos A gente não aceita a diferença Nem fodendo Não Entendeu? E o ponto Às vezes A neutralidade nem é aceita Porque a neutralidade é diferente Eu geralmente sou neutro Eu tendo a não agredir os outros Eu me esforço Para não agredir ninguém Para não quebrar A organicidade do cenário A organicidade do palco Mas É inevitável Você interage com pessoas Pessoas têm sentimentos Pessoas executam papéis Pessoas executam representações E pessoas gostam de Regras E de roteiros Elas gostam de que o palco Seja coeso Que o palco faz sentido E que elas tenham Propósito na atuação delas Que a representação delas Seja fidedigna à realidade E que elas existam através disso O teatro das aparências É as relações humanas E eu Estou de saco Cheio De interpretar papéis O tempo inteiro Pisando em ovo Isso é um pouco de desabafo Mas é o tempo inteiro Não podendo fazer as coisas Porque você é julgado Porque você é condenado Porque você se torna um párea Porque você é excluído Porque você é você Porque você tem uma crítica Porque você tem uma visão Porque eu Teoricamente sou arrogante Mas eu enxergo as cordas Eu sei que sou marionete Eu sei que eu não tenho significado Propósito nenhum Na existência Eu sei que eu sou efêmero Transitório e inútil Mas eu tenho que interagir com as pessoas Mas interagir com as pessoas É um inferno Às vezes Simplesmente Não aderir À agressão Ao ódio À violência Ao modo Operante De se agir É o suficiente Para você ser excluído Às vezes Você falar a verdade E não mentir Ou querer ser honesto É o suficiente Para você ser agredido Às vezes Você tem um ponto de vista Uma crítica Uma análise Uma elaboração Uma criatividade Enfim É o suficiente Para você ser excluído Agredido E violentado Socialmente Por indivíduos Ou por coletividades Porque você não está Interpretando o papel Quem é o diretor Eu não sei Mas você não está Interpretando o papel E você não está Tendo a aparência A maquiagem A camuflagem E você não está Sendo hipócrita Às vezes está Porque às vezes Interpreta o papel de hipócrita Eu interpreto o papel de hipócrita O tempo inteiro Eu não sei o que não é papel Enxergar as cordas Não significa Que você sabe Da realidade Significa que você sabe Que está tudo na merda É só isso Não significa Que eu vou surpreender Ou superar isso Eu não sei nem como Superar isso Como eu falei É um jogo de espelhos Infinitos Eu não sei como superar Mas Eu tento pacificar As relações Com força E eu fracasso Miseramente Porque Não dá nem para conversar Com as pessoas As pessoas têm um ego Natural A grande maioria das vezes Não dá nem para conversar Tem pessoas que eu converso Tipo essa colega Eu estava conversando sobre isso Tá de boas Tem pessoas que dá para conversar Não é todo mundo Não é todo mundo Não é 100% O tempo Mas É um saco E é por isso que eu me excluo É por isso que eu não falo com as pessoas E é por isso que eu tenho fobia social E é por isso que eu tenho tendência Não é que eu não goste das pessoas E que negue as pessoas Mas que é desgastante É muito desgastante Tipo Eu sei qual é o resultado O resultado é nulo Então Eu não tenho por que me desgastar Então É evitar a fadiga Interagir o mínimo possível Não ter nenhum tipo de utopia Porque utopia Whatever Nenhum tipo de idealismo Porque idealismo também é whatever E nenhum tipo de alienação Ou Não querendo ser negativo com os outros Vocês podem acreditar no que vocês quiserem acreditar Mas Eu não Preciso Seguir a regra Eu não preciso Pôr a mesma maquiagem A mesma máscara E jogar o mesmo jogo Não Preciso Teatro As aparências Teatro Peça Ah e você quer justificar Que aí As pessoas gostam de justificar Coisas Não mas porque é assim Assim Aí vai fazer uma justificativa Que vai dar 10 livros Vai dar uma biblioteca inteira E não vai chegar a lugar nenhum Porque é espelho Infinito É papel Você que está cumprindo o papel de crítico O papel de fomentador da realidade O papel de fronteira O papel de verdade Papel Você não O cara que escreveu um poema de duas linhas E você que escreveu uma biblioteca inteira Não tem hierarquia Papel Cada um representa o seu Cada um morre do seu jeito Cada um vive do seu jeito Papel Teatro Teatro das aparências Não tem como É chato Eu sei que é chato de falar isso Eu achei que é chato de ouvir isso E é irritantíssimo É irritantíssimo Mas cara Tá na roça Tá na roça mesmo Eu não sei Tudo que eu faço é por diversão Ou por entretenimento Ou por potência intelectual Pra jogar no mundo Porque sim Eu não tenho nenhum tipo de Vontade De domínio De posse De nada Bom Só por eu existir Eu tenho consequências no mundo Então Por eu ter consequências no mundo Eu causo conflitos Eu causo eventos E eu falar alguma coisa Causa eventos E causa conflitos Mas eu não Não tô Quero controlar nada Manipular nada Tô só me expressando Igual agora E E quando eu não quero Me expressar Eu também não me expresso E às vezes Por eu não interpretar O papel do palco O palco te agride Que é um teatro das aparências Você tem que se comportar E agir De acordo com o roteiro Eu odeio roteiros E é o nome do canal É isso Pessoas Desculpa me estender muito Ficou um pouco repetitivo Algumas vezes Mas cara É desgastante Vivendo em sociedade Pelo amor de Deus Chato pra cacete Nada contra vocês Ou contra mim Ou contra as pessoas É simplesmente Tão vazio Tão efêmero De acordo com o cara Meu que eu quero É tão solitário E É Foda É isso aí Até mais pessoal Falows